Bem, nesse bloco do programa, a minha sobrinha, sobrinha, sobrinha Lídia, sobrinha, parece né, sobrinha, a Lídia Duarte, foi lá mostrar uma festinha, um almoço, festinha não, foi uma festão, uma homenagem que eu recebi do Clube do Chefe, do Ido e do Máximo, que fizeram o máximo lá, um almoço muito gostoso, meus 61 anos de idade, brincadeira, a Lídia foi lá, fisgou a língua de alguns lá, e eu não sei também, eu vou ver, que é surpresa também. Eu estou no espaço gourmet do edifício Lemon Royal, aqui no Vila da Serra, com nada mais, nada menos do que o Clube do Chefe, o Chefe Máximo e o Ido também, né, que está aqui com a gente, uma homenagem especial ao nosso querido Paulo Navarro, né, que está comemorando aniversário, né, eu queria falar, que vocês falassem um pouquinho, Máximo, sobre, né, essa homenagem que o Clube do Chefe está fazendo para o Paulo. É, o Paulo é amigo de muitos anos, né, o Paulo eu conheci através do Jorge Ratner, que era um chefe de cozinha daqui de BH, uruguaio, da favorita, do cafezinho, tudo aí, aí teve muitos anos de amizade, aí o Paulo estava fazendo aniversário e a gente resolveu dar a comemoração que merece, né, de 61, não sei se ele falou, mas tem 61 já, né. Mentiu um pouco, né, mentiu um pouquinho. Você está falando 60, vai dar 61. É, só de primo, o primo ainda tem uns 40 anos. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parceria de vocês dois, né, que já tem 10 anos, não é isso? É, é um casamento já, né, o difícil é se abraçar, mas já é um casamento de 10 anos, passando por coisas aí, novidades, saídas, entradas em sociedade, aí quem está estável no Clube do Chef já há um tempo, a gente já saiu para a expansão junto com o nosso amigo Felipe Cantillo aí, para Brasília, com o Evo Bife, e estávamos nessa. E como que funciona assim, né, porque a gente fala Clube do Chef, vocês estão atuando em algum lugar, como é que fala? É, a gente atua onde a gente é chamado, tem o endereço do escritório, da cozinha, de produção, hoje inclusive mudamos para o Serenamol aqui perto, onde que a gente faz as degustações, as reuniões, e a gente atua onde a gente é chamado. Festas, jantar? É, tudo, tudo que é ligado à gastronomia, a gente é chamado, a gente vai. E tem um site, assim, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, que é muito interessante a gente estar vendo ali, né, o almoço do palco? Normalmente entra em contato por um telefone, a empresa é muito pessoal, assim, normalmente ligam no celular ou ligam num telefone fixo, 9612-4597. Normalmente as pessoas ligam no telefone mesmo, é uma coisa mais, a gente chama para uma conversa na mesa, e numa coisa, me mandam um orçamento, te respondo via e-mail, é uma coisa para sentar, tomar um café, ou dependendo da hora, na cerveja, e aí discute sobre o evento. E deu, agora você vai ter que falar também, essa parceria também com o Paulo, né, Clube do chefe, é importante? Muito importante, acho que é bom também falar que hoje a gente está com uma cozinha, um espaço próprio lá no Jardim Canadá, uma cozinha bem ampla, bem moderna também, com fórmulas combinadas, com câmeras frigoríficas, e atendemos grandes eventos em Belo Horizonte e fora de Belo Horizonte também. E aí quem tiver também um contato também para poder, né, estar chamando vocês para fazer esses eventos, né, porque é muito interessante, né? O contato, como o Márcio falou, é bem pessoal também, né, meu telefone é 992-64-4791, e do buffet a gente passa depois, né? É isso aí, gente, obrigado, a gente já está começando a degustar esse almoço especial aí do Paulo, e parabéns para vocês, né? Valeu, obrigadinho, viu? Bom, aqui ao meu lado, Celso Picchioni, né, que é grande amigo de Paulo Navarro, e está junto nessa parceria aí com o programa também, né, e mais um aniversário com ele, né, Celso? Mais um aniversário, graças a Deus, ele com muita saúde, feliz, nem parece estar fazendo 61, né? Ele parece que tem 58, mas eu desejo a ele toda a felicidade do mundo, que Deus abençoe ele, que, porra, tudo de melhor para ele que ele merece. E é isso aí, gente, vamos acompanhando mais, né? Ih, está cheio de amigo dele aí, viu? Bom, aqui ao meu lado, o Rodrigo Ferraz, que é responsável pelo Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, né, Rodrigo? O festival que está quase chegando aí também, né, para a gente. 26 de agosto a 4 de setembro, a gente está esperando vocês lá em Tiradentes. E agora, em Belo Horizonte? Belo Horizonte vai ser o Festival Fartura BH, que já passou por Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, e 24 e 25 de setembro em Belo Horizonte. Quais são as novidades para o festival? Em Tiradentes a gente vai envolver mais a cidade ainda, então a gente já vem nesse processo já há alguns anos de saída dos lugares fechados e literalmente ir para a rua, levar a gastronomia para as pessoas. Então, muitas atrações ao vivo, comida ao vivo, aulas, palestras, degustações, tudo na praça, tudo na rua, para fazer um ambiente festivo, né, que hoje a gente está precisando. Mas todo ano é sucesso, né, Rodrigo? É, a gente vem já, vai ser o 19º ano, é meu oitavo ano à frente do festival, que foi fundado pelo Ralf Justino em 1998, então é muita alegria receber vocês lá. Agora, Rodrigo, também teve os festivais fora daqui, né, de Belo Horizonte, né, de Minas, né? Isso. É, a gente está fazendo, agora são cinco cidades. Aqui a gente teve mais, assim, alegria foi em São Paulo, porque todo mundo estava muito desconfiado, né, o festival mineiro em São Paulo, aquela coisa toda. Foi um sucesso absoluto. É, eu brinco que a gente engarrafou a Marginal, porque foi ali perto do Jockey, então foram mais de 4 mil pessoas, nos dois dias esgotaram os ingressos, tinha chefes e produtores do Brasil inteiro, dos 27 estados, e no domingo os ingressos terminaram em meia hora. Bom, bom, então! É, foi muito legal. Então foi um orgulho para a gente, um orgulho para Minas Gerais, a gente ter feito esse evento lá, e mostrado a gastronomia de Minas e do Brasil para os paulistas. Rodrigo, você é amigo do Paulo, está aí com a gente, né, comemorando mais um aniversário, né? A gente fala que é o Paulo na farra. É muita alegria, porque o Paulo faz parte da história de Belo Horizonte, constrói a história de Belo Horizonte e leva uma alegria para a gente. A característica que eu posso falar dele é a alegria, então é muito bom estar aqui comemorando o aniversário dele. Rodrigo, então, sucesso com os festivais e com certeza a gente vai dar lá! Muito obrigado! Música Bom, aqui ao meu lado, Juliana Grilo e Eduardo Paleiro, responsáveis pela Casa Cor Minas, que está chegando, né? Chegando! Boa tarde, gente! Nós estamos aqui nessa felicidade de comemorar com o Paulinho Navarro o aniversário dele, né? E nós aqui, como parceiros de longa data da Casa Cor Minas, né? Estamos aqui nesse dia super feliz, super alegre, prestigiando. A Casa Cor vai acontecer agora, finalzinho de agosto, nós temos o nosso coquetel de abertura no dia 27 de agosto e abre ao público no dia 30 de agosto. E a gente vai funcionar até o dia 4 de outubro, esperamos por vocês lá. E com certeza a gente vai estar lá, viu, né, Eduardo? E quais são as novidades para a Casa Cor desse ano? Uma novidade maravilhosa, que exatamente hoje, comemorando o aniversário do Paulinho, a Pampulha se tornou patrimônio da humanidade. Então a gente está aqui feliz, comemorando também isso. Então a Casa Cor vai ser uma comemoração. É basicamente isso, assim, pela felicidade disso tudo junto acontecer. Bom, então é uma comemoração do aniversário do Paulinho. Eu queria que cada um de vocês deixasse um recadinho para ele. Paulinho, você é muito querido, né? A Casa Cor tem uma história muito grande com o Paulo Navarro, né? De anos e anos e anos, né? Acho que ele é até mais antiga até do que eu e com o Eduardo, né? E a gente está muito feliz de estar aqui e poder comemorar com você, né, esse dia tão especial. Bom, agora é o Eduardo para deixar o recadinho. Não faço das palavras das duas minhas. O Paulinho é uma pessoa muito querida na Casa Cor, uma pessoa que prestigia, que está lá desde a primeira edição. Enfim, a gente tem o maior carinho por você, Paulinho. E só agradecemos, esperamos comemorar vários outros anos. Bom, Eduardo, Juliana, obrigada pela participação. E a gente vai estar lá junto na Casa Cor, viu? Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Cláudio, você está bombando aqui na festa do Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria de vocês aqui nessa festa. Então, o Paulinho eu conheço há um bom tempo e eu queria até agradecer o convite dele por ter vindo. e parabenizá-lo, né, pela essa data especial e com os amigos, essa reunião e poder fazer parte dessa festa bonita, né? Você está há quanto tempo trabalhando aí na área? Há uns 15 anos, 15 anos. Eu faço vários eventos, vários tipos de festas. E bombando sempre, né, Carlos? Sim, perfeitamente. Mota, você é amigo do Paulo e mais um aniversário aí presente, né? Bom, sim, graças a Deus podemos comemorar mais um aniversário. E hoje em dia já acho que os aniversários de Paulinho se confundem com os aniversários da vida social da cidade. Lógico que hoje aqui tem um grupo assim de amigos mais íntimos, mas de qualquer jeito é uma forma de comemorar não só o aniversário de Paulinho, sino de tudo o que acontece na cidade. E hoje em dia já acho que os aniversários da vida social da cidade. E hoje em dia já acho que os aniversários da vida social da cidade.